Caminhando na estrada da vida Muito triste sem achar saída Com meu peito amargurado Meus pés cansados, minha alma ferida Olhando ao meu redor Não vendo nenhuma luz Clamei ao Deus dos céus Ao grande Rei Jesus Ele tomou-me com as mãos Acalentou meu coração Lavou a minha alma Me concedeu perdão Caminhando na estrada da vida Muito triste sem achar saída Com meu peito amargurado Meus pés cansados, minha alma ferida Com meu peito amargurado Meus pés cansados, minha alma ferida Olhando ao meu redor Não vendo nenhuma luz Clamei ao Deus dos céus Ao grande Rei Jesus Ao grande Rei Jesus Ele tomou-me com as mãos Acalentou-me com as mãos Acalentou meu coração Acalentou meu coração Lavou a minha alma E me conceder E me conceder E me concedeu perdão Olhando ao meu redor Olhando ao meu redor Olhando ao meu redor Olhando ao meu redor Não vendo nenhuma luz E me conceder Amém ao meu redor Amém ao Deus dos céus Ao grande Rei Jesus Ele tomou-me com as mãos Acalentou meu coração Lavou a minha alma Me conceder O perdão Amém